O repórter do povo não para, trazendo as informações de tudo o que acontece aqui na Serra da Ibiapaba. Movimentação de ambulância aqui na CE187, saída para Viçosa do Ceará. Ainda se encontra aqui a guarnição ali do SAMU. Imagens aí do cinegrafista Robert Vieira na noite desta terça-feira. Terça-feira, dia 17 de maio de 2022, 19 horas e mais 15 minutos. Estamos aqui colhendo informações de um grave acidente que aconteceu aqui nesse local. De acordo com informações, um homem vinha conduzindo aquela motocicleta que o Robert vai mostrar para você lá na imagem. Motocicleta, um trecho bastante escuro, carente de iluminação inclusive. O cidadão vinha, de acordo com relatos, sentido de Tianguá a Viçosa. Quando teria sido atingido aí, colhido por um veículo de grande porte, um caminhão. Ele estaria nessa motocicleta, que é a placa, Robert. A motocicleta seria o tanto de Ubajara. Provavelmente com o caminhão, porque tem uma peça de caminhão ali na frente. O caminhão buzinou, freou e a pancada. A gente está com um amigo aqui que ouviu, né? Ouviu a batida, né? E o caminhão vermelho, a Mercedes vermelha. Uma Mercedes vermelha. As informações vão chegando, a nossa equipe vai aí buscando a placa, ó, PNN 9564. Placa seria de Ubajara. Cidadão ainda sem identificação. Não foi possível identificar a vítima. Ele foi colocado no interior da ambulância do resgate em estado grave. Guarnição do SAMU também foi acionada. Também veio para cá dar suporte nesta ocorrência. Aqui, Robert, vem cá comigo. Aqui na CE187 é um trecho bastante perigoso. Muita movimentação de veículos. Agora, olha só onde veio parar o capacete da vítima. A gente vai aqui... Olha, vem comigo aqui, porque olha só onde o capacete da vítima voou. Minha gente, olha a distância aí. Uma distância muito grande da onde caiu a moto. Para cá, para onde voou o capacete. Uma pancada realmente muito violenta. Ficou peça para cá, foi? Olha aqui, ó. Uma peça de um veículo aqui. Marcas, ó. Marcas de pneu. Tudo isso vai ser feito uma perícia aqui nesse local. Olha, nós estamos na CE187, na saída de Tianguá, para Viçosa do Ceará, onde aconteceu esse acidente grave. Um acidente grave. O cidadão foi colocado no interior da ambulância do resgate em estado grave. Foi levado, inclusive, com... Precisou ser colocado o balão de oxigênio nele, para que pudesse fornecer o oxigênio, para ele chegar até a unidade hospitalar. Agora, a nossa equipe vai aqui, portanto, tentando trazer os detalhes para você, nosso internauta, que vai nos acompanhando através da TV Ibiapaba. A equipe da Polícia Rodoviária Estadual também está aqui no local, realizando todas as diligências aqui necessárias nesta ocorrência. Com imagens aí do Robert Vieira, e você já sabe que o nosso trabalho, ele tem aqui o patrocínio da loja Kleber Teclas, Horizonte Móveis, Taxi Ibiapaba, Larmos Laboratório, Solicite, Prestador Penha, Secasa, Unishop, Alinhautos, Lojas Pegpa, Ótica, Majestade Real, Panificadora Douglas, Gerlani Importes, Loja O Popular, Drogaria Carvalho, Casa de Carne Mineira, Prainha do Jet, DAF, Lava Jato Irmão Nilson, apoio de Mecânica Diesel Charli Brau e também ME Truque Diesel. Aí as informações que temos para passar na noite de hoje no nosso plantão aqui da TV Ibiapaba. As imagens de Robert Vieira. Nós voltamos a qualquer momento com informações para você. E aí